Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Estou de volta aqui, chegando mais uma vez, como sempre, né? Mandando já aquele abração fortíssimo aí para você que sempre está aí prestigiando os meus vídeos, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro Luiz, estou aqui mais uma vez trazendo um projeto bacana aí, ó. Para você se inspirar, tá? Estou aqui com o 3D do Dário, Dário que está fazendo aí a sua construção, fazendo sua casa. Olha que top esse modelo, já começa aqui, ó, apresentando aqui o projeto na frente, na lateral. Show de bola em cima e embaixo ali, gente, top. Embaixo é tudo livre, não existe casa, tá? É garagem, tem banheiro, lavanderia, é escada. Aqui a casa com o telhado embutido aqui, ó, com a laje em cima ali, mas eu vou abrir aqui, ó. Para a gente já ir pegando a visão da casa por dentro ali em cima, olha que show, gente, ó. Está inscrito no canal, olha só, valeu mesmo, hein? Muito obrigado aí pelo teu carinho, pelo teu apoio aí, sempre aí dando aquela força aí, tá? Nos comentários aí, diz também lá, tá bom? Nos comentários, aproveita que você está aí, ó, já deixando aquela ideia legal no comentário. Fala aí qual é a cidade que você está vendo aí, o vídeo, tá? A casa aí do Dário, beleza? Eu quero mandar aquele abração fortes para você lá. Uma forma de agradecer a você por estar sempre aí dando aquele apoio, tá bom? Então vamos aqui, ó. A casa do Dário é o seguinte, embaixo é tudo livre. Vou abrir rapidamente, ó, é livre. Tem uma... a entrada principal aqui, garagem, tá? A escada, embaixo da escada é um banheiro e aqui, ok? Aqui é a parte de cima, onde você tem ali a escada, ó, entrou. Então você já tem a cozinha e aí foi colocado, né? Aqui é uma bancadinha aqui, daqui a pouco a gente vai entrar lá dentro com o vídeo, dá para ver melhor. Aqui é a sala de TV, a varanda em frente, ó, circulando a casa, ó. Aqui, pegando essa frente, a lateral, a direita, e dois quartos, quer dizer, dois quartos, duas suítes pequenas, tá? Uma na frente e outra aqui, ó, nessa posição. Então o Dário foi colocado aqui no meio, lado a lado, os dois banheiros, tá? Ali, ó. Olha lá que churro lá. Vamos dar uma virada assim para a gente dar uma ideia no projeto, olha lá que top. Então a cozinha, saída na cozinha também, pode até ser feita, já que não quiser fazer lavanderia lá fora, pode fazer no finalzinho da varanda aqui também, tá? A próxima cozinha ali. Porque eu não estava no projeto, mas eu creio que seria legal ali na lateralzinha da cozinha. Tá? Em um banheiro extra lá embaixo da escada. Então o projeto show, a cor bacana também, nesse tom mais clarinho, desse palha, né? Bem clarinho aí, que eu show. E aqui na frente, ó. Visual bonito na frente, varandas em volta. Gente, a casa show de bola. Terreno do Dário, qualquer coisinha, eu vou deixar na descrição o tamanho do terreno, tá? Aqui, a fachada de frente, ó. Portão de carro e social. Beleza, modelo show. Vamos dar uma entrada em cima na casa ali. Beleza, começando aqui, ó, para a gente já dar uma entrada aqui pela sala, olha só. Ó, aqui já chegando na varanda, vendo um pedaço do terreno embaixo ali. Lembrando aí, o Dário, qualquer coisa você me fala, tá? Estamos aqui, ó, na varanda que ela pega a frente e circula a casa aqui, ó. Nessa lateral, nós podemos fazer uma lavanderia, igual eu falei mesmo, lá na próxima cozinha. Mas vamos aqui, ó, entrar pela sala. Olha que show isso aí, ó. A gente com o topo, o varandão de frente de aproximadamente uns 2 metros de fundo. Eu creio que seria aí uns 10 metros de largura o terreno do Dário, ou 12 metros. Então, aqui nós temos a sala, ó. Show de bola. Pegando esse espaço todo aqui, tá? Aproveitando muito bem aí, ó. E aí foi colocado, Dário, essa porta, duas janelinhas laterais aí, só para a gente ter uma ideia de como fica aí. Tá? Aqui, ó, deixa eu apresentar aqui o vão da escada, ó. Que vem ali de baixo, aquela garagem super grande. Tá? Ali os dois quartos, ó. As duas suítes pequenas. Daqui a pouco a gente vai entrar lá. Tá? E aí nós temos aqui, ó. A cozinha. Olha que show. É uma casa utilizando a laje. Tá? Esse estilo de casa o pessoal utiliza muito. Deixa aquele espaço lá embaixo todo livre. Quer fazer um evento, botar uma churrasqueira lá, um tapicinho. Então fica totalmente livre, né? Até mesmo quem cria animais, né? Então ali pode ser feita a lavanderia. Tá? Circulando aqui, eu coloquei o Dário, essa bancadinha aqui, só para a gente ter uma noção aqui. Nesse espaço aqui, que segue para a sala, ó. Olha que show. Gente, ficou fofo. Muito top isso aqui em Cobacana, hein? E você pode contratar meu trabalho, tá? Caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D, Você pode estar visitando a descrição desse ou outros vídeos aí. Lá tem meu contato de e-mail, tá bom? Você manda o e-mail e você fica sabendo aí como funciona. Tá? Aqui uma suíte, ó. As duas do mesmo tamanho, de banheiro bem pequeno, tá? Não é aquele banheiro gigante, mas é um banheirinho top, ó. Mesmo tamanho os dois. Vamos aqui entrar na outra, ó. Olha aí, que coisa fofa, gente, ó. Tá uma casa bem confortável, tá? Bacaninha. Que você pode também, tá pegando essa visão aí, ó. Você que tem um terreno, quer fazer uma casa assim, igualzinha essa daqui, ó. Pega, salva o vídeo do Dário aí, tá? E copia o modelo, tá bom? Qualquer coisa vai estar na descrição, tamanho do terreno, tá? Eu não garanto aí as medidas da casa, tá? Porque a casa de cliente aí a gente não disponibiliza não. Mas o tamanho do terreno eu coloco lá na descrição. Beleza? Modelo show. Vamos sair pela cozinha aqui, ó. Olha que bacaninha essa cozinha. Top demais, hein? Gente, coisa fofa demais. A casa ficou muito da hora mesmo, ó. Varanda na lateral. Provavelmente seria uma varanda de dois metros também na largura, tá? Seguindo o mesmo padrão da frente. Você tem uma varanda espaçosa aqui, hein? Aí, que show. Vamos dar uma olhada. No visual. Aqui na frente, ó. Esse é o modelo do Dário, tá bom? Você já se inscreveu no canal, olha, valeu mesmo, tá? Não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreva aí, tá? Que tem espaço. Tem muito espaço pra você também interagir com a gente, tá bom? E fazer parte da família Caminho Certo aí, ó. Que vem crescendo aí, ó. Estamos chegando a quase meio milhão. Se você ainda não olhou ainda lá, estamos chegando a quase meio milhão. Mas ainda falta você, tá? Dê uma olhadinha lá. Tá faltando você lá. Fazendo parte aí das inscrições da gente aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha embaixo ali. Deixa eu sair aqui. Essa sala ficou chora. Olha o visual disso aí. Bacana, hein? Vamos dar uma olhada lá embaixo. Eu preferi ali, Dário, ó. Colocar a porta lá embaixo, tá? Pra deixar mais aberta, pra ter mais ventilação. Tá? A porta ficou lá embaixo. Mas é opcional. Você pode colocar aqui em cima também e fechar toda essa escada. Tá, jóia? Vamos olhar lá embaixo rapidinho. Pra gente finalizar o vídeo. Bom, beleza aqui, ó. Chegando no portão, na frente aqui. Vamos entrar aqui pra gente conhecer a garagem, ó. Super grande, tá? Totalmente livre. Olha só quanto espaço que tem aqui embaixo. E aqui os pilares, tá? Uma ideia dos pilares da casa. E ali foi colocado. Aqui tem um banheirinho, ó. Aqui embaixo. Show. Aproveitando bem o espaço embaixo da casa. Pra quem quer, trabalha com... De repente, oficina, né? Essas coisas assim. Então pode aproveitar muito bem esse espaço aqui embaixo. Aqui um hall. Vai ficar bonitinho aí, ó. Tá? A entrada social com porta. Onde você tem a escada. E sobe lá na casa. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Qualquer coisa aí, o Dário, você me fala, tá? A gente vê o que pode ser feito por aqui, tá? Vou ali, só vou tomar ali uma água. Já volto já já. Trazendo mais um 3D top. Mais um 3D bacana aí pra você. Esse visual ficou bonito. Machada bonita aí. Com os detalhes marronzados aí. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, homens. Tchau, homens. Tchau. Tchau, homens. E aí Tchau.